E aí, gente, tudo bem com vocês, mano? Eu queria falar hoje sobre um assunto que é muito, muito inteligente. O ser humano é incrível, né? A gente consegue criar muitas coisas, criar máquina, criar... Criar... Criar máquina! Vão dominar o mundo daqui a pouco, mas... Mas não importa. E a gente, então, recebeu o dom da inteligência que Jesus deu pra nós. Se você não for religioso, mais tem deu pra nós. A explosão que tem o nome do relógio da Inglaterra... Deu pra nós. Desde quando eu nasci, 3 anos atrás, quem não sabe, eu tenho 10 anos. Muita coisa avançou e a tecnologia avançou demais. Surgiu o quê? O celular, que é aquilo que você não larga nem ferrando, nem pra conversar com a sua família. Você não come, você fica comendo, manchando o celular, você não liga mais pra ninguém. E aí fica depressivo e triste. Precisava você parar pra analisar a evolução do celular. Porque ele era assim, ó. E ele ficou assim. Então a tecnologia evolui demais por umas coisas positivas e umas coisas muito loucas, mano. 10 anos atrás a gente nem imaginava que ia acontecer isso, tá ligado? 10 anos atrás a gente pensava o quê? Caramba, mano, daqui a 10 anos deve ter carro voador. O incrível de tudo isso é que as pessoas pegaram o melhor da inteligência delas. E criaram isso. É quase a mesma coisa que carro voador. Isso que é revolução. Pô, pô, na sua mão. Mas tem coisa que as pessoas inventam que acham que é uma coisa revolucionária e é uma bosta. Então eu comecei a procurar várias coisas na internet e é bosta. Produto bem ruim mesmo e eu achei umas coisas interessantes. Como, por exemplo, essa toca aqui. Pra sua orelha. Você não entendeu? Você não entendeu ainda onde que tá a toca, né? É porque ela tá na orelha. É uma toquinha pra sua orelha. Nossa, eu acho que eu vivi errado o tempo inteiro. Eu achava que a toca era pra cobrir a cabeça e a orelha também. Deu usando a toca de forma errada. Pra criar uma toquinha pra sua orelha, mano. Uma toquinha pra sua orelha, mano. Caramba, velho. Eu acho que, na verdade, quando a pessoa faz isso, porque a ideia não é tão baixa que ele se inverte, ele vira o mais inteligente do mundo. Vira um ser divino. Qual que é o motivo da vida, senhor? Qual que é o motivo da vida? Eu acho que o motivo da vida é isso, mano. Você descobre umas coisas assim, incrível, E aí quando você faz e fala Nossa, cumpri a minha vida. Você vira um pó assim e some. Você descobriu pra que a gente veio pra Terra, tá ligado? E aí some, assim, vira um pó. Fiz uma toca pra orelha virar um pó. Olha a orelha desse cara. Tá olhando a orelha dele, ó. Não parece um mini mafioso? Olha isso. Parece mafiosinho. Uma orelhinha mafiosa. Eu compraria essa bosta. E não sendo em produtos, assim, incríveis que o ser humano cria, ele pode criar muita coisa pra melhorar até a moda. Como, por exemplo, um sapato de pomba, velho. Como se não tivesse pomba suficiente no mundo, tá ligado? Os caras vão lá e criam um sapato. Um sapato de uma pomba. Ai, tem pouca pomba no mundo. Vamos colocar pomba no nosso pé. Um sapato de pomba. Que você pode andar junto com as pombas. Seu sonho não é andar junto com as pombas sem que elas percebam? Olha a carinha dessa pomba no sapato. Olha a cara da pombinha, velho. Com certeza você consegue se misturar com as outras pombas. As outras pombas vão olhar essa cara e não vão nem perceber que tá ali. Sério, pensa todos os humanos do mundo andando com isso. Nossa, essa é muito da hora. Vai ter homenagem pras pombas. A pomba que vive voando aí, mano, por todo mundo. E cagando na nossa cabeça. Seria uma baita homenagem. E antes de eu começar a falar sobre tudo isso. Eu queria pedir pra você me seguir lá no Instagram. Porque eu quero ter o poder, velho. De poder falar, rata pra cima. Eu não tenho esse poder, mano. Eu só quero poder ter esse poder incrível. Então, me segue lá. O ser humano cria muitos produtos pra evitar fazer coisa. Evitar, tipo, abaixar. Pra recolher alguma coisa que derrubou. É por isso que criaram isso. Que incrível! Você não precisa... Isso faz com que você não precisa abaixar pra recolher a sujeira do chão. Quantas vezes você tem que abaixar pra recolher a sujeira do chão? E é só você recolher com uma mini vassourinha. Com uma pazinha. No pé. Só fico me perguntando depois como você faz pra jogar no lixo, né? Você deve jogar assim. Você acertar o lixo, beleza. Você acertar na sua cara. Você já aproveita e já se joga no lixo também. Porque todo mundo é lixo, né? Todos nós somos lixos. Nossa, que depressivo. Gente, é brincadeira. Brincadeira. Não se joga no lixo. Não se joga no lixo. Como se você fosse jogar no lixo. Porque eu falei isso, né? Às vezes vai, velho. Não sei. Essas pessoas de hoje em dia, né, mano? Criar um sapato que dá pra recolher a sujeira do chão. Como que a pessoa chega no ponto de ter tanta preguiça, mas tanta preguiça de abaixar pra ela poder imaginar em criar um sapato pra ela poder pegar o bagulho que ela derrubou no chão? Ou limpar o chão. Como, velho? Como, velho? Não é mais fácil essa pessoa baixar e pegar o bagulho do que criar um sapato? Isso não é incrível, né, velho? Cacete. É só isso. Essa é a resposta. Se você não gosta, você pode comprar um sapato guarda-chuvinha. Pra não molhar o pé. Nesse tempo de frio, eu duvido que você queira sair da sua caminha linda e gostosa. Falando nisso, vou velho agora, do céu. Arranjaram uma solução muito incrível, que é essa coberta aqui, que você sai parecendo um retardado. Essa merda, mano. O pé do cara também vai até a cabeça, né? Olha que incrível, mano. Mas é bom, confortável, você sair assim na rua de boa. Olha como é que fica lindo deitado no chão, velho. Eu quero ter muito isso. Eu compraria fácil essa bosta aí. Tanto que eu já fico assim aqui em casa quando tá frio. Vocês tão vendo aí? Olha como é que eu fico em casa. Por que eu não usaria isso? Pensa de madrugada, você no meio do mato com essa roupinha aqui. Incrível que ia ser. Vai assustar ninguém. Olha a cara do cara que tá usando. Como tá perfeita, velho. Ele tá feliz ali, mano. Essa bosta dessa coberta, mano, cobre você inteiro, velho. É só descer o seu pezinho pra fora. Não sei porquê. Eu tinha que cobrir o pé também, velho. Da hora que você estiver usando isso na sua casa, andando de boa pela casa, aí sua mãe chega, alguém chega e te vê, assim, eu acho que ela morre. Porque ela fez que é um bicho. E as pessoas sofrem também com problema de dormir. E aí, velho, você tem vontade de dormir? Você tá com vontade de dormir agora, na verdade, não tá? Eu sei que você tá, mano. Porque eu também tô. Eu sofri muito, tipo, cambaleando no trem. Eu lembro uma vez que eu quase dormi no trem, mano. Só que quando eu fui perceber, eu tava assim, ó. E aí as pessoas acham que eu tinha morrido. Praticamente tava mesmo. Criaram uma coisa muito interessante pra você não ficar assim igual eu. O que é isso? E se você quer dormir sentado, usa esse aqui, mano. Você cola a sua cabeça no vidro. Fica grudado. E você não tem aquele problema de cair na outra pessoa, assim, do nada, no trem, né? E achar gostosinho. Falar, nossa, velho, fica aqui, fica aqui. A pessoa fica meio em choque quando acontece isso, mano. Mas é engraçado, né? Porque a gente cai no ombro da pessoa que tá do nosso lado e é gostosinho, né? Fica aqui, fica querendo se ajeitar até. Fica aí, fica aí, não sai. Aí a pessoa fica assinando estranho. Até se inconformar que você tá ali. Não aconteceu isso? Alguém cai no seu ombro, mano. Oitada, a pessoa tá cansada, mano. Merece um carinho, merece. É da hora que no mundo da internet dá pra você comprar de tudo, principalmente o dedo do ET. Olha essa bosta que inútil, velho. Pra que que serve essa bosta? Não serve pra nada, é um negócio ereto. É, eu acho que deve servir pra alguma coisa, assim. Puta. Nossa. Será que ele brilha mesmo? E é um filme infantil, tá ligado? Se fosse outra parada, outra parada. É que dava pra entender um pouco. Só que não é criança essa merda aí. Como que um empresário chega pro outro e fala A gente podia fazer um brinquedo do ET. Vamos fazer ele, o bonequinho, o dele inteiro, da hora. Vamos sim, mas a gente podia fazer uma coisa que marca mais o ET. O dedo dele que parece um pé. Poxa vida, podia brilhar, né? Mas o mundo sofre com muito problema. O ser humano, ele tenta ajudar, tenta criar coisas pra solucionar os problemas. Como, por exemplo, essa boquinha falsa. Pra você não mostrar que você tá comendo. Problema mundial ali que as pessoas sofrem, né? Tipo, nossa, eu tô comendo aqui. Que feio. Você tá vendo eu comendo. Que feio. Nenhum ser humano come. Só eu como. Então fica muito feio. Mas bizarro é que dá medo dessa merda. Olha essa merda, mano. Você não tem medo dessa mulher aqui, não? Você prefere ficar encarando isso aqui. Ou isso aqui. E o V, se eu prefiro isso aqui, mano. Você ainda pode admirar e falar Olha que bonito essa pessoa se alimentando. Par romântico seu. Nossa, olha que bonito. Como se alimenta. Gostoso. Os caras cagaram nada no rolê, né? Olha aí. Nada bem. Não precisava disso, não. Você acha que o ser humano parou por aí? Parou de criar coisas incríveis como essas que eu tô falando? Não. Ele criou também um extensor pra celular. Mas não é aquele extensor pra selfie. É pra receber ligação mesmo. É esse aqui, ó. Puxa vida. Agora eu não preciso mais colocar minha mão na orelha. Eu consigo deixar um pouquinho para baixo. Pra que que serve isso? Pra que que serve isso? Não. Pra que que serve isso? Tá ligado? Eu não consigo ver uma... Nossa. Nossa. Tô passando mal. Ai, eu vou desmaiar. Mentira, acordei. Esse aqui não é nem de produto incrível, mas eu achei bizarro, porque eu achei do nada na internet alguém vendendo o Michael Jackson. Olha como eu vou falar disso. Meu nome é o Michael Jacksonzinho, velho. Olha lá, tu me entendendo o Michael Jacksonzinho. É só... É só 79 reais, mano. O Michael Jackson tá custando 79 reais, mano. O cara faz várias músicas da hora, tá ligado? Show, lotava de pessoas e os caras vendem ele por 79 reais. E é ele mesmo, ó o cara dele. É ele. Eu vou comprar. E se você trabalha e leva lanche pra escola e coloca junto com os outros lanches, criar um saquinho que tem um mofo pra esconder seu sanduíche. O pessoal olha e fala, nossa, não vou roubar esse sanduíche, ele está com um mofo. Vou pegar e jogar no lixo. Se você acha que o ser humano não pode se surpreender e transformar coisas simples em coisas grandiosas, como por exemplo, esse espanador que você coloca no seu filho pra ele rastejar pelo chão e limpar a sua casa, você está enganado. Porque olha, pensa bem, mano, seu filho fica se rastejando pelo chão e nada acontece. Agora você pode limpar a casa com ele. Ele fica rastejando pelo chão e vê sua casa brilhando. Olha a cara de felicidade desse bebezinho chinês. Tem gente que ainda fica preocupado em ter filho novo, filho com 16 anos, com 17 anos. Reclamando, falando, nossa, eu tive filho, eu sou muito nova pra ter filho. Nossa, aí, mano, a solução, velho. Você pode limpar a sua casa, velho. Qual que é o problema? Esse produto que eu vou mostrar agora não é ruim. Porque quando suas costas começam a coçar, você não consegue coçar de nenhum, tá ligado? Não consegue, velho. Aí você tem que chamar alguém, aí alguém vem coçar suas costas e a pessoa não consegue. Você chega e chama ela e fala, ô, 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 tá coçando minhas costas. Aí ela fala, onde? Aí você fala, as costas. E aí a pessoa vai tentar coçar, não acha o lugar. Quando vai ver, tá coçando sua bunda no lugar das costas. Por isso que inventaram essa camiseta, sensacional. Pega no meu pau, não consigo. Puta merda, velho, parece que eu tenho dois anos, velho. Eu vou alguma coisa que rima com ao, eu já penso em pau. Dá pra você dizer exatamente onde tá coçando. Eu não tenho nem nada pra falar desse produto, ele é perfeito, velho. Pra você que sofre bastante de remite, sempre anda com papel e lencinho na bolsa, tá ligado? Eu sofro muito com isso, velho. Toda hora, quando eu tô assim, ó. Tem uma vez que eu tirei uma foto, durante o meu espirro, que saiu essa maravilha. É a melhor foto que eu tenho da minha vida. Mas pra resolver esse problema do nariz não ficar toda vez pingando no chão, você ficar... Parecendo um bulldog no cio, resolver o seu problema. Você pode comprar essa magnífica rolo e colocar na cabeça. Nariz isso aqui, velho. Olha que incrível, né? Cai direto no seu narizinho, velho. Assim, isso aqui vai... Esse foi o meu vídeo, espero que você tenha gostado aí. Deixa o gostei se você gostou. Se inscreve aí. Eu sei que você tá vendo e não é inscrito, mano. Vai, se inscreve logo, velho. A gente tem que crescer aqui. E pra ela crescer, preciso da sua ajuda. Caramba, sou... Sou ruim. Eu sou motivacional, mena.